Olá, sou Thomas Lau, o presidente do IbraChina. Este ano lançamos o IbraChina Musical Project, com o objetivo de promover a integração cultural entre o Brasil e a China através da música. Depois do lançamento do primeiro clipe, A Lima e o Luar, chegamos à nossa segunda produção com a música A Lua é Meu Coração. A música tem produção de Fabá Jimenez, voz de Karina Cunha e Adriano Greenberg, Marco da Costa na bateria e Ayrton Fernandes no baixo. E agora, com vocês, A Lua é o Meu Coração. E agora, com vocês, A Lua é o meu sangue. E agora, com vocês, A Lua é o meu sangue. O meu amor, o meu amor, o meu amor, não se descanso. O meu amor, o meu amor, me descanso. Um somente um sorriso, já me descanso. Amém. 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 Amém.